também. O que é que você fez? Um pouco o saques. Hã? Um pouco o saques. Limpou? Um pouco o saques. Ah, e o papelzinho na parede estudou? Ele é difícil, né? Demais. Canseira. Vai estudar ele? Tá me escutando direito? Sim. Estudou na parede? E o saques? Sim. O que é que você estudou no saques? A musiquinha que você faz hoje. Eu dei conta de fazer a primeira. Eu não entendi. Fala de novo. Aqui você, as musiquinhas que você estudou, eu dei conta de fazer a primeira. Então toca uma. Ela cai, cai mal. Acho que é assim que chama. Toca ela pra gente ver. Seu áudio tá meio falhando. Quando você fala. Aqui, eu também tô falhando vindo de você aí. Deve ser internet. A gente vai tentar fazer. Vai lá. Eu vou pegar. Você tá com as pasturas? Oi? Você tá com as pasturas? Você não tem um fonezinho pra você colocar no celular, não? Você tá gostando de escutar? Vou ver se eu... Opa! Olha isso que você acha aí. Pode fazer. Meu pai achou ruim. Eu não vou pedir. Tá ficando de baixo. Põe aí pra nós, tá? 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 É, quando você tá tocando, você não me escuta direito, não? Vamos escutar direitinho? Vamos escutar direitinho? Minhasmin? Oi? Escutou direitinho? Sim. Tá, então beleza. Pega aí e toca uma musiquinha pra nós aí. Eu tenho que deixar tudo pertinho pra você não ficar mexendo toda hora. Tá. Tá. Sim. O fone é ganho. Volta lá. Tá ao contrário. Vamos. Ô, tá bom? Tá escutou? Tá tranquilo? E aí, como é que tá? Bem. Tá aí, né? Vamos escutar aqui. Tá bom, né? Tá ouvindo? Não tô fazendo diferente nenhuma, não é? Não, não, neném. Quando eu tô tocando, você vai me escutar quando eu te falar, entendeu? Sim. Sim. É que tá escutando. É que tá ou... E aí? Não, não. E aí, você tem escutando o fone? Não, não. Não, não é? Não, não é? Eu acho que tem ouveu pouco quando escutando nada, não é? Não, não é? É. Obrigada. 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 Oi? Não tô te ouvindo. Tá me escutando? Agora eu tô. Ué? Peraí, vamos testar um negócio aqui de novo, rapidinho, peraí. Peraí. Aqui mesmo. Eu tô te ouvindo agora. Eu não posso pôr fone aqui, nós não vou te ouvir, não. Tá me ouvindo agora? Sim. Eu tô. Eu tô. Pega aí de novo o saxofone e toca a musiquinha de novo pra nós aí. Eu tô. Eu tô. Usar a língua, tá? Tá. Pode ir. Ótimo. Faz a escala aí pra nós aí de quase tempo. Cadê o metrônomo? Tá aqui. Põe aí pra nós aí e faz a escala de quase tempo aí. Não deixa o sax... Mas aí você não vai ouvir o metrônomo. Vou. Não deixa o saxofone não que essa correia de vez em quando ela quebra e o sax cai no chão, tá? Sempre fico segurando o sax. Tá. Você tá ouvindo? Tô. Quatro tempos? Isso. Tô. 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 Como você sabe a escala aguda, vai para a escala aguda também, viu? Depois de chegar no dó aqui, você vai para o ré agudo até o dó lá em cima, você entendeu? Ah, então é para ir na escala aguda também. Isso. Faz as duas para nós, João. Vai de novo. Bem forte, viu? Sobra bem forte. Não, não, isso é só escala. O que foi? Nada, porque ele está meio frouxo e eu subi ele. Sobra com força. Não, não, isso é só escala. Continua. Sol. Olha o sol. Oi? Olha o sol, continua. Sol agudo. Isso. E só é assim mesmo? É. Sim. Sim. e aí tem tem que fazer o Dó também de novo agudo isso mais agudo do que isso oi é isso aí mesmo vai lá Força! É porque eu quero saber O dó vai também? Aqui com a chavinha e o dó? Isso, é isso mesmo É o mesmo do debaixo Agora desce É o mesmo do debaixo É o mesmo do debaixo Beleza Agora já vamos fazer dois tempos a nós Oi? Dois tempos A escala aguda também? Tudo A escala aguda também? Tá errando, neném? Não. Esminho. Tá errado. Eu tô esperando pra dar outra nota. É uma nota após a outra. É uma nota após a outra. É uma nota após a outra. Esse Dó agudo, agudo mesmo, ele não tá querendo sair, não. Não tem problema, não. Você tá chegando perto dele, tá ótimo. Você tá indo muito bem. Tchau. 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 e fazer direitinho. Agora faz a de um tempo pra nós. Não. Tá falando de tempo. Oi? Tá fora do tempo. Tá de novo. Hora do tempo. Hora do tempo. Oi? Tá fora do tempo. Oi? Tá fora do tempo. Você tá esperando? Respira. Vai direto. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. treinar só o gráfico por enquanto, depois você treina o agudo. Hein? Oi? Treina só o gráfico por enquanto, daqui a pouco a gente treina agudo, depois a gente treina agudo, vamos treinar um de cada vez. Tá. Faz só o gráfico, do dó até o dó. Não, um tempo. Um tempo aí. Mais de novo. Tchau. Tchau. Beleza. Você acha que você consegue meio tempo? É, meio eu acho que não. Não? Então tá bom. Vamos pegar agora aquela... A lição lá, as lições, separando em qual? Eu não sei se foi na 5 ou na 6. Será que eu também não? Acho que foi na 6. Tem que ser com a metrônia. Tem que ser com a metrônia. Amém. 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 Isso é divisão, isso a execução tá certinho. Só não tá usando a língua pra tocar as notas. Toda nota que você for tocar, você tem que usar a língua na paleta. Entendeu? Toda nota que não estiver ligada, você usa a língua na paleta. Vai, Seth? Como é que eu posso fazer de novo? Não precisa não. Tá bom, Egipso. Acerte um tempo. Tá. Vai, acerte. Você errou no Mi aqui. Você deu o Mi só de um tempo. Ah! Eu tava lendo a oito. Ahn! 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 É essa só? Espera aí Você não pode ficar mudando a boca de lugar não, tá? A embocadora é num lugar só Se você ficar mudando a boca de lugar o tempo todo Vai atrapalhar a sua embocadura, viu? A embocadura fica num lugar só A nota não dá nem por causa da posição da boca Do jeito que você põe sua boca lá dentro Entra de novo Ainda não dá nem por causa da boca É um tempo claro Sol, Fá, Mi, Ré, Dó Deixa eu ver um negócio aqui Pera aí, neném Mostra o seu dedinho com o mindinho no saxo em favor Deixa eu ver o negócio Tão de baixo Aperta o dó Levanta o saxo Aí aperta o dó pra me ver Se você tá conseguindo tampar ele Talvez é porque o seu dedo tá fazendo pouca força no dó Mas você não tá conseguindo tampar ele direito Esse saxo aí, ele tá as notas direitinho Ele é novinho Tenta apertar o mendinho com um pouquinho mais de força Ah, fala o seguinte Aperta mais a buquilha, por favor Tô apertando mais Não, a buquilha A buquilha, neném Oi, Yasmin A buquilha Empurra ela pra mim Oi Ele tá muito pra fora Empurra ela mais um pouquinho pra dentro Como a gente falou Você sabe o que é a buquilha? Como? A buquilha Sabe o que é? Empurra ela pra dentro um pouquinho Opa, ainda dá pra empurrar esse tipo de pedido Mas não dá pra faltar Para só pra ver se dá o dó Eu ajustei aqui Tenta aí Empurrei a perna Cuidado Agora faz uma Faz outra coisa pra mim Levanta mais o sax Na correia aí Levanta só um pouquinho Fizem, por favor Oi? Levanta o sax na correia Eu ainda não ouvi Levanta o sax na correia Entendeu? Tem que apoiar em algum lugar Entendi, eu acho que agora entendi Agora só pro dó Isso Vai com força Você vai pegar esse dó uma hora Esquenta não Vai e sai Vai a sete lá de novo Eu esqueci do metrônio Cara a concedida E aí Você vai te ver Beleza, oito. 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 Um tchau para o seu pai. Tchau. 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 Tchau.